Devo tomar T3 se eu tenho hipotiroidismo? Eu sou a doutora Lorena Mato, endocrinologista e se você tem hipotiroidismo e já se fez essa pergunta, já buscou alguma coisa na internet e ficou interessado em saber se precisa de mais alguma coisa além da levotiroxina que você já repõe para tratar o seu hipotiroidismo, segue comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecer. Antes de começar, eu já convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, a comentar alguma coisa, se gostar do vídeo, ficar com alguma dúvida e compartilhar com alguém, caso tenha sido interessante. Você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, nos ajuda a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, esse vídeo ser mais visualizado por mais pessoas e ajudar a transmitir essa informação de qualidade, deixando o nosso canal também mais forte e nos incentivando a continuar com esse trabalho. Então vamos lá, o T3, em geral quem chega a esse ponto de se questionar se vale a pena usar T3, já é uma pessoa que tem hipotiroidismo há muito tempo, já faz a reposição de levotiroxina e acaba se deparando com essa dúvida se precisa usar o hormônio tiroidiano mais um para complementar o tratamento. A resposta é que ainda é incerto, não existe uma clareza se realmente essa reposição traria benefício para os pacientes. O que se tem evidenciado é que aparentemente não faz diferença. O T3 teria que ser tomado numa posologia mais complexa do que o T4 duas, três vezes ao dia, ao contrário do T4, que é só uma vez ao dia e os estudos mostram que aparentemente não traz um benefício. Em algumas situações, pacientes que têm hipotiroidismo, mas ainda parecem que têm sintomas do hipotiroidismo, ainda sentem tudo aquilo que sentiam, mesmo antes da reposição, alguns mesmo que mais leves, mas ainda têm alguns sintomas, eventualmente a gente pode fazer uma prova terapêutica, oferecer o T3 para o paciente e ver se ele sente alguma melhora, se ele sentir alguma melhora, aí a gente pode considerar continuar essa reposição com o inconveniente que o T3 tem que ser manipulado, não tem disponível nas farmácias. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se acha que talvez possa precisar de mais algo para tratar o seu hipotiroidismo, sente que não está 100%, mesmo fazendo a reposição adequada e mantendo os níveis do hormônio normal, pergunte para o seu endocrinologista sobre essas opções de tratamento, tire suas dúvidas e com isso melhore sua qualidade de vida.